E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Quero fazer um exercício com vocês. E nós vamos fazer um desenho composto apenas por quadrados, tá? Nós vamos começar usando, para começar o nosso aprendizado dessas ferramentas aqui, de forma, ferramentas de curvas. Então nós vamos começar fazendo um pequeno quadrado e eu quero que vocês montem um desenho bem legal utilizando só quadrados. Será que vocês conseguem fazer isso, né? Será que a imaginação aí permite? E eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu vou fazer um desenho aqui utilizando apenas quadrados e daí vocês podem replicar e fazer do mesmo modo, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser replicar este quadrado várias vezes nessa página, tá? E para isso eu vou selecionar ele, apertar o CTRL e trazer ele para o lado, certo? Está vendo que ele cria uma pequena cópia do quadrado? Depois com o botão direito do mouse, né? Ainda selecionado aqui, eu dou um clique e ele vai fazer uma duplicata. Ele vai copiar este quadrado para o lado, perfeito? Então eu fiz uma cópia exata para o lado e agora com o CTRL R eu consigo repetir a ação. Então ele vai repetindo, eu aperto o CTRL R e ele vai repetindo a ação com o elemento que está selecionado, tá? Ele sempre repete a última ação com o CTRL R. Isso vai funcionar para qualquer coisa, tá? Se você selecionar aqui um círculo e apertar o CTRL R, né? Na verdade agora não, porque eu acabei de criar o círculo, né? Na verdade se eu duplicasse ele e apertasse o CTRL R, aí ele faria a mesma coisa, tá? Então para ficar fácil de vocês entenderem o que eu fiz ali, você vai pegar o quadro, você vai arrastar ele para o lado apertando o CTRL, certo? O CTRL ele vai fazer uma cópia perfeita. Se você não apertar o CTRL, se você soltar o CTRL, ele vai fazer isso, ele vai deformar o elemento. Eu quero uma cópia exata do quadrado, então eu aperto o CTRL e com o botão direito do mouse eu dou um clique e ele faz a cópia, beleza? Depois o CTRL R vai fazer a sequência, as cópias a mais. Bom, então nós vamos fazer agora a mesma coisa para cima, tá? Eu vou clicar aqui desse jeito, olha, e com o CTRL R eu vou duplicando e fazendo as cópias adicionais aqui para cima, beleza? Então basicamente é uma guia, né? Como fala? Uma malha de quadros aqui, de pixels, né? Para a gente criar um desenho legal aqui dentro. Aí vai da criatividade de vocês, né? Primeiro vocês vão ter que fazer isso que eu fiz aqui, bonitinho, e depois começar o desenho. Então agora eu simplesmente vou pintar os quadros, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, olha, esses quatro quadros aqui e vou jogar uma corzinha neles. Então eu peguei essa corzinha aqui e joguei, olha que legal. Certo? A mesma coisa aqui na sequência, eu posso selecionar mais de um quadro. Com o SHIFT você seleciona vários, tá? Se você vai apertando o SHIFT você seleciona quadros diferentes, tá vendo? Ele selecionou esse quadro, que está essa bolinha aqui, selecionou essa e essa. Tá? Então você pode selecionar alguns, ou então ir um a um, né? Você vai um a um. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui, né? Vamos ver. Eu vou adicionar, como fala? Acelerar o vídeo. Daí vocês vão vendo o desenho sendo feito, tá? A única coisa que eu estou fazendo é selecionando o quadro e colocando uma cor no quadro. É só isso. Beleza? Vamos lá, vamos ver. Ah, o CTRL R, ele também vai servir quando você coloca a cor, tá? Por exemplo, eu coloquei a cor aqui, olha, eu selecionei e coloquei a cor. Então agora, qual eu vou selecionar? Se eu apertar o CTRL R, ele vai aplicar a cor do mesmo modo, tá? Então isso que eu vou fazer basicamente em todo o desenho. Vocês vão perceber que eu vou trabalhar rápido, porque eu estou fazendo este controle. E aí Tchau, tchau. 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 Olha aí, prontinho. Tchau. 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 Aqui o 8, ele não saiu, tá? Eu vou alterar aqui, olha. 8 bits. E daí eu vou escrever aqui, games. Tem uma fonte muito legal, que ela é nesse estilo, chamada Pixel Boy. Eu vou tentar achar ela aqui, pra vocês verem. Olha ela aqui, olha. Pixel Boy. Então você vem aqui e coloca a fonte. Ou então pode ser retrô, né? A escrita retrô, games retrô. Olha que legal. Então você consegue brincando aí, fazendo pequenos desenhos com os quadros, pra combinar com alguma arte em específica que você tem que criar no seu dia a dia. Beleza? Então eu espero que essa aula tenha sido útil pra vocês, né? Eu queria muito que vocês fizessem aí um desenho, tentassem fazer um desenho. E depois que vocês fizerem esse desenho, se vocês quiserem, pode compartilhar comigo. Vocês podem mandar pra mim no Instagram, que eu vou ver e vou dar um feedback pra vocês. Eu vou retornar, tá bom? Ou então vocês podem mandar pra mim pelo e-mail do canal, tá? O e-mail do canal é contato arroba coisasdedesigner.com.br E eu prometo que eu vou responder pra vocês. Beleza? Valeu! Até a próxima aula! E aí